Diferentemente do que ocorre na atividade privada, onde ao particular é ilícito fazer tudo o que a lei não proíba, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Não há liberdade nem vontade pessoal do agente público. Este é o princípio da legalidade, princípio que faz parte do tema da nossa conversa de hoje com o professor Carlos Ari Sundfeld, doutor em Direito Administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito São Paulo. Este é mais um Conversações. Professor, mais uma questão que é bastante falada e repetida, que é a máxima de que no Direito Administrativo, na administração pública, só se faz o que é permitido por lei e está previamente escrito na lei. Quando falamos de gerenciamento de pessoas, isso fica um pouco complicado. Então, você vê gestores na inação falando, aonde está na lei que eu posso fazer isso ou aquilo com essa pessoa. Como viver com este conflito da legalidade e do princípio também que nós já conversamos um pouco, da eficiência, por exemplo? Legalidade é uma coisa muito importante na administração pública, mas tem muito mito em relação a ela. O que tem de importante? É a ideia de que a administração pública não inventa o que vai fazer do nada. Ela precisa de autorização legal. Em algumas matérias, existe estrita legalidade. O que é isso? Para criar cargos públicos, estrita legalidade. É preciso que uma lei crie os cargos públicos. Então, realmente, em relação a isso, o gestor, tudo o que ele pode fazer é propor uma mudança da lei. Na fixação ou aumento dos vencimentos, estrita legalidade. Então, em alguns temas, de fato, a decisão é diretamente do Legislativo. Mas, em grande parte das coisas, na gestão de pessoas, não é assim. Por quê? Porque é absolutamente natural que quem está comandando uma equipe tenha competências para fazer essa equipe atuar adequadamente. Então, aí vem o mito, o mito da legalidade. Quando não se quer fazer alguma coisa, não quer assumir o ônus de fazer, se diz que eu só vou fazer se uma norma me mandar, com todas as letras, fazer aquilo. De preferência, com o meu nome. Esse é o mito da legalidade. Quer dizer, é uma fantasia de que estaria proibido aquilo que uma lei não disse diretamente em relação a uma situação individual descrita com todos os detalhes. Não é assim. Grande parte das leis, do direito administrativo em geral, mas especialmente em matéria de gestão de pessoas, tem normas mais genéricas, normas gerais e abstratas, que vão se encaixar num conjunto enorme de situações. Então, por exemplo, em matéria de punição, em matéria disciplinar. Quais são as infrações disciplinares? Quem examina a lei e vê a descrição das infrações disciplinares, prevê como aquilo é aberto, como aquilo é amplo. Cabe ao administrador público, depois a partir desses referenciais, verificar se uma certa situação corresponde a um ilícito, a uma infração ou não. Quer dizer, não é preciso que a lei descreva alguma situação específica com todas as suas minúcias para que ela seja ilícita, não. Por exemplo, a gente teve casos em que o gestor estava com dificuldade com um membro da sua equipe e não sabia como atuar. Ele fala, não existe previsão legal para eu dar uma advertência para esse servidor ou escrever alguma coisa a respeito da conduta para que eu possa instruir futuramente daí sim um processo administrativo. O que eu faço? Não existe essa advertência. Então, se amarra muito a essa previsão estrita até do documento, do que fazer, que a advertência não precisa ser necessária. Ela não é um procedimento administrativo, não é uma punição, mas ela é um ato de gestão. De gestão. E tem isso também, que é o medo do risco. A verdade é que, como a administração é muito controlada externamente, muitos gestores públicos acabam desenvolvendo um medo muito grande do risco. Então, evidentemente, uma maneira de se proteger é não fazer alguma coisa dizendo que a norma não deixa ou não tem uma norma que mande. porque, assim, ele se protege contra o risco de fazer as coisas. E é preciso, evidentemente, superar esse mito da legalidade é falso e em nenhum lugar do mundo em que o direito administrativo é desenvolvido faz sentido afirmar com radicalismo que o gestor, para fazer alguma coisa, precisa receber uma ordem direta para ele vindo da lei com todas as especificações. Isso está errado, não é assim. Então, nós temos que pensar sempre no que é o sentido profundo da legalidade. É preciso que, na base da ação do gestor público, exista uma autorização legal, que, em alguns casos, é mais específica, por exemplo, em relação à criação de cargos. Ela é mais direta, mais específica, legalidade estrita. Em outros casos, ela é mais aberta, ela é mais genérica. Eu diria, na maior parte dos casos, no que se refere à gestão de pessoas. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Conversei mais um pouco com o professor Carlos Ari, doutor em Direito Administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito São Paulo. Na próxima semana, continuaremos a nossa conversa falando um pouco sobre o que deve ser mudado ou se deve ser mudado no Direito Administrativo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto